Minuto Novelas Saiba tudo sobre a novela Terra e Paixão, em vídeos rápidos de um minuto Na última semana, novas cenas de Kelvin e Ramiro levaram o público à loucura A maioria dos internautas comemora a proximidade do casal, porém, uma parte do público criticou a cena do sonho do Ramiro, onde o beijo foi cortado Nas redes sociais, Diego Martins explicou que não houve nenhum tipo de censura Gente, só pra vocês saberem, essa cena aí, tem uma galera falando, ai, cortaram o beijo e tudo mais Não, a gente beijou no intuito de cortar mesmo, porque é um sonho, a gente não queria que esse beijo fosse num sonho A gente queria que o beijo deles fosse na vida real, como já foi, como vai ser mais vezes Enfim, e aí então é de propósito, tá? A gente realmente chegou a dar o beijo pro corte ficar bonito Entendeu? Então assim, a galera falou, pô, cortaram o beijo, a Globo, ninguém cortou nada não Cortou nada não, a intenção realmente era parar ali